Bom dia, 10 horas e 53 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade E eu já estou aqui ligada com você que está aí do outro lado Liga pra gente, manda seu recado, 991-537-959 O nosso WhatsApp e o nosso telefone pra contato é o 3307-3951 e 3307-3952 Eu já estou aqui esperando pela sua ligação, fica ligado comigo que eu estou ligado com você que está aí, viu? Um grande beijo pra todo mundo que está acompanhando esse programa Na Zona Sul, na Zona Centro-Sul, na Zona Leste, na Zona Centro-Oeste, na Zona Norte O que mais? Esqueci alguém? Vamos falar da região metropolitana, Rio Preto da Eva, olá! Presidente Figueiredo, e aí, tudo bem aí? Mana, Capuru, Careiro, tudo bom, pessoal? Estamos conectados com você que está aí do outro lado, sempre esperando pela sua ligação Sempre esperando pela sua participação Então fica conosco aqui porque hoje a gente tem muitas surpresas, viu? Tem surpresa aqui no nosso programa da comunidade Mas você que está aí do outro lado O diretor está mantendo contato comigo aqui direto Olha só, a surpresa que eu tenho pra você que está aí do outro lado É o nosso agora premiado! Você que ligou ontem pra poder ganhar, pra poder ganhar a cesta, ótimo! E a gente não conseguiu sortear ontem porque foi um monte de coisa, um monte de informação Fica ligado porque você que ligou ontem pra participar do sorteio das cestas, ótimo! A hora é agora! Agora premiado no ar! A cesta, se tu falasse, cesta! A cesta, se tu falasse! 10 horas e 54 minutos A frase é Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo! Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo! Você que ligou ontem aqui pro programa da comunidade Fica atento ao telefone Porque você pode ganhar agora 3307-3950 é o único telefone que a gente tem pro nosso agora premiado Tá ocupado, não tá atendendo, tá muito corrido Com o corrido, o telefone, não adianta ligar pro 3951 e nem pro 3952 Tem que insistir no 3950, ok? 3307-3950 Esse aqui era o sorteio das cestas, ótimo! Que a gente ia sortear ontem, mas a gente não conseguiu Porque foi chegando informação, foi chegando informação E a gente precisava atualizar você Diretor Ivan Nascimento, tá na escuta? Já tem um sorteado aí? Tô te ouvindo Tô te ouvindo, ó, tem claro Vamos lá, hein? Não diga alô, diga Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo! Você que ligou pra compensa Dá compensa, a hora é essa, a hora é agora Atenção! Alô! Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo! Ganhou! Ganhou! Quem tá falando? Patrícia Patrícia? Patrícia, tudo bem, Patrícia? Tudo Como é que estão as coisas aí na compensa? Tudo bem aí na zona centro-oeste? Tudo ótimo! Tudo ótimo, né? Quem tá aí em casa com você? Meu esposo e minha filha Um beijo pro esposo e pra filha da Patrícia Um grande beijo Fala com a nossa produção Tem que vir buscar amanhã e pode trazer todo mundo, tá Patrícia? Tá bom! Você que tá acompanhando o programa da Comunidade Continua ligado Que daqui a pouquinho tem outro agora premiado Hoje o programa tá especialíssimo Só pra você que tá aí do outro lado, viu? Daqui a pouco tem mais agora premiado pra você Fica ligado Enquanto isso, vambora trazer as informações dos nossos destaques Do programa de hoje Você que tá ligado conosco Presta atenção no que a gente preparou pra você Pra você ficar muito bem informado Homem é executado com dois tiros no Beco 1º de Maio Doze tiros, não é nem doze, não é nem dois São doze tiros no Beco 1º de Maio Na zona sul da cidade Essa zona que tem causado preocupação Tem trazido dor de cabeça Não é o primeiro acerto de contas que tem ali na zona sul Infelizmente, nós já trouxemos acerto de contas no Educandos Acerto de contas ali no Santa Luzia Acerto de contas todos esses embairros ali da zona sul da cidade E mais esse agora que a gente traz São doze tiros, minha gente Não é pouco não Doze E tem mais destaque de polícia no programa da comunidade de hoje A gente vai trazer pra você também Mais um homem preso no golpe Saídinha de banco Aquele golpe que fica alguém ligado em quem saca dinheiro no banco Você sai do banco e é flagrado Na hora em que você tá tentando ir pra casa Esse aí foi preso Em flagrante delito É, na hora que ele tava abordando o cliente lá do banco Na hora que ele tava abordando a pessoa Conseguiu pegar ainda 3 mil reais da pessoa Mas a polícia empreendeu perseguição E conseguiu prender esse sem vergonha Que tá roubando os outros da rua É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Receita Federal faz operação no centro da cidade Pra coibir venda de produtos sem nota fiscal Lojas foram fechadas e mercadorias apreendidas É o destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado Sobre o nosso comércio Não adianta botar comércio Não adianta fazer aí Venda e tentar vencer na vida Se não obedecer as determinações da Receita Federal Porque é isso que dá Olha aí, ó Apreensão de mercadoria sem nota E também fechamento aí das empresas, tá? É o que a gente tem destaque pra você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade E tem mais Vamos falar sobre o nível do nosso Rio Negro Continua subindo Deve passar dos 29 metros Que já é considerada cota de emergência E a capital da cidade aqui, Manaus Deve entrar em situação de emergência nos próximos dias É o destaque que a gente vai trazer pra você Olha só como é que tá a situação do Rio Negro, hein? Rio Negro tá complicado Tá subindo muito E já se ouve falar Em superar aí A máxima cheia de 2008 Já se ouve Já tá atingido a cota de emergência E pra poder superar A máxima cheia de 2008 Falta pouco tempo É o destaque que a gente vai trazer pra você E a gente vai trazer também 10 horas e 59 minutos A denúncia da comunidade Bruno Fonseca vai falar ao vivo Diretor agora conosco Ele tá ao vivo lá da comunidade do Nova Esperança Bruno, o que você vai trazer pra gente hoje aí, Bruno? Comunidade Nova Esperança Pode dizer bom dia Olá, muito bom dia, Márcia Bom dia a você que nos assiste Nós falamos ao vivo Direto aqui do Nova Esperança Na zona centro-oeste da capital Onde mais de 60 famílias Passam por problemas De estrutura na rua A rua Atravessa da Paz É totalmente concluída Segundo os moradores Que consta lá na Secretaria de Infraestrutura Mas pelo que a gente vê aqui Não existe o restante da rua É ponte E a ponte tá quase pra cair Esse destaque Entre outras notícias São os fatos de hoje Aqui no programa da comunidade Que já está no ar Música 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 Música